E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta a cada nave, muito bem gente, depois de um sumo com fortíssimas emoções, onde eu achei que esse vídeo que eu vou fazer hoje não seria possível, vamos então ver a gameplay então do Elite no nível 100 aí maximizado, vamos então aqui escolher uma Defense Quest, vamos começar testando ele logo uma Defense Quest, não é? Vamos ficar enrolando com missão de evento e depois de Defense Quest não, muito bem, vou fazer essa aqui, a penúltima que tem, o nível máximo de dificuldade, porque infelizmente ele não consegue fazer a de nível máximo de dificuldade como a Charme consegue, rapaz, a Charme é um... É um absurdo, ela consegue fazer a Defense Quest do Hatch Quest no nível máximo de dificuldade sozinha, já o Elite mesmo com esse equipamento aí que foi o mesmo que eu usei na Charme, não consegue, mas essa aqui ele vai conseguir fazer e já vai servir aí pra gente de parâmetro do que ele pode fazer e do que é que ele tem de especial. Muito bem gente, então vamos nessa, vamos começar aqui, os serviços aqui. Vamos pegar ele usar o Miss Kill aí, até pra ver o que ele faz aí. Tá legal, essa aí é um ataque, tá? Já os Roste 3 de uma vez? Meu Deus do céu, tá bom galera, o efeito 1 dele, ele aumenta o ataque dele e reduz a defesa de quem atacar junto com ele. Tá beleza, agora o especial dele, que acerta 3 alvos na horizontal e reduz também o SP de quem esse especial acertar. Muito bem, a primeira skill é 2 ataques em 1 alvo, a terceira pega na vertical como já falei pra vocês. E a segunda skill, ele aumenta o ataque dele e reduz o SP do adversário, é isso que ele faz galera, tá beleza? Todas as skills dele são essas. Tá, só esperar usar o especial de novo. Não vai... isso, que isso, acabou com os 3 caras lá. Beleza, já deu pra ter mais ou menos uma noção de como esse personagem é. Agora eu vou falar em mais detalhes do que ele pode fazer. Beleza, eu falei por alto agora. Vou falar tudo aqui, mas com mais calma, explicando melhor. A primeira skill dele, então, é um ataque em 2 alvos que dá 2 hits. A segunda skill, ele aumenta o ataque dele e reduz o SP do adversário, que é usado pra fazer especial. Essa aqui é o grande pulo do gato dele, essa redução de SP que ele faz. A terceira skill pega 3 alvos na vertical e, como vocês viram, se ele tiver com o buff de ataque dele, ele pode tirar uma quantidade absurda de dano. Muito grande mesmo, muito bem. O efeito do A1 dele aumenta o ataque dele, mas reduz a defesa de quem a fuga atacar junto com ele. Não é um efeito de A1 bom, não use ele como líder. E o especial, acerta 3 avos na horizontal e também reduz o SP deles. Muito bem. Então vamos ver aqui os status dele e esse tipo de coisa. E resistências que ele tem também. Muito bem. Muito bem. 3.015 de HP, 220 de defesa, 300 de inteligência, 968 de ataque, 451 de speed e 251 de sorte. Um a umzinho a mais de sorte não muda muita coisa não. Vocês estão vendo que quando a gente pega os status mesmo do personagem no nível máximo, fica diferente aqui do que é mostrado quando as informações dele estão disponibilizadas no Summon, quando o Summon estreia. É totalmente diferente. Tem mais ataque aqui do que tinha no vídeo que eu fiz lá de notícias, isso. A gente pode passar dessa parte aqui. Tem resistência a damage, sleep e também a efeito de dormir, tá? De restante não tem mais nada. Poderia ter paralisia também, né? Mas tudo bem. Tá, ele tem resistência. Resistência, isso mesmo eu dizendo, a redução de speed, de inteligência, de dano crítico e de redução de ataque. Muito bem. Acho que é ataque crítico até. Muito bem. O especial dele pega 3 ovos na horizontal e reduz o SP deles, fazendo com que eles demorem mais para usar o especial. O efeito do A1 dele aumenta o ataque dele, mas reduz a defesa de quem for atacar junto com ele. Não é o efeito de A1 bom, não use ele como líder. Primeiro skill acerta 1 alvo com 2 hits. A segunda skill aumenta o ataque dele e reduz o SP do alvo que sofreu esse debuff. E a terceira skill é um ataque que acerta 3 alvos na vertical. E essa aqui é a formação de A1 dele, que é uma formação 6 de estrelas. O efeito que essa formação de A1 dá é block squares. Eu não sei exatamente o que isso bloqueia, mas não é algo novo no jogo não, já tinha. Muito bem, então vamos fazer as considerações finais desse personagem aqui. O personagem realmente é muito bom, o personagem é excelente. Eu só esperava um pouco mais dele, porque eu fiquei muito no hype com a Charme. E eu esperava que viesse algo nessa linha. Pra mim, eu prefiro a Charme em relação ao Lich. mesmo porque, rapaz, ela ataca e recupera a HP ao mesmo tempo. Aquilo ali é uma insanidade do mais alto nível, cara. Superar um personagem em termos da Charme vai ser difícil, porque ela muito me agradou. Aí, quando eu fui pegar aqui o Lich pra testar, de primeira vez eu achei que ele era totalmente inútil. Mas depois, testando, vendo com mais calma, eu vi realmente o que ele conseguia fazer. E esse... Esses dois efeitos, esses dois debuffs que ele dá de redução de SP podem ser usados no PVP caso você tenha muito problema de especial. Você fica recebendo muito especial dos seus inimigos, você pode usar o Lich então pra tentar reduzir um pouco essa quantidade especial que você possa receber. No PVP, ele pode ser usado nesse sentido. Mas você vai ter que deixar ele bem recuado, protegido de todo e qualquer dano que ele leva a todo custo, porque se você deixar ele na frente, ele vai ser uma presa fácil e vai morrer muito rápido. Então você tem que deixar ele recuado na sua equipe quando você for usar ele no PVP. Quando ele tiver com o buff que ele dá nele de ataque ativado, aí sim ele vai começar a destroçar o inimigo. Com certeza, vai destroçar o inimigo, vai descer a mão e aí o dano vai ser alto, vai ser muito alto mesmo. Então ele cai muito bem numa formação de ataque. Cai muito bem numa formação de ataque, skills de ataque e de debuff são usadas com muita velocidade. Então o Lich vai bater muito numa formação de ataque. Ele serve pra isso, serve pra formação de ataque. A on e ataque. Se você botar o Lich numa formação defensiva, você não vai estar fazendo bom uso desse personagem. Ele vai entrar nessa formação só pra morrer. Ele é pra formação de ataque. Só isso. Você tem o time no PVP que é full ataque, pode botar esse Lich aí que ele vai fazer um estrago legal no time adversário. Com certeza, só não coloca ele de líder e coloca ele recuado. E com todo item que você tiver que aumenta ainda mais o ataque dele, melhor, que aí quando ele usar o buff dele que aumenta o ataque, vai sair destroçando todo mundo. Com certeza, vai sair destroçando todo mundo. Então, proteja ele, deixa ele bem recuado lá na sua equipe. Faça com que ele tome o mínimo de dano possível. Que aí você vai ter um personagem muito bom pro PVP, com certeza. E caso você tenha algum problema de ficar tomando o especial do time adversário direto, ele vai dar uma ajudinha nisso, reduzindo um pouco o SP do inimigo. Pra ele não ficar usando o especial tão rápido assim. E aí você consegue controlar a luta um pouco melhor. Ele é um excelente personagem sim. Mesmo assim que eu não tenha me saltado muito os olhos, não. É um excelente personagem com certeza se você souber bem como usar. É claro, ele pode ser usado no Defensa Quest, nas Quests normais também. Pode investir nele, que é um bom personagem sim. E se você souber o que está fazendo no PVP, vai te dar uma grande ajuda com certeza. Com ele, até melhor você começar a luta numa formação de ataque, porque se você estiver numa formação de A1, ele vai demorar pra usar as skills dele. Já testei ele no PVP um pouquinho, já constatei isso. É melhor você começar a usar ele logo numa formação de ataque, logo de cara. Que aí ele já vai começar a usar as skills dele com uma velocidade um pouco maior. Bem, essas são as minhas dicas aí. Pra você conseguir fazer o melhor uso desse personagem que está muito boa, mas só se encaixa numa formação de ataque. Você tem que saber onde é que esses personagens se encaixam melhor pra ter o melhor uso nele. Bota ele numa formação de ataque que vai dar bom, com certeza. Muito bem, gente. Então é isso aí. Esse vídeo então está terminando por aqui. Até breve.